Vinho e saúde, essa parceria faz sucesso? Olá, amante do vinho, bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do vinho e da saúde. Vinho realmente faz bem para a saúde? Qual o melhor tipo de vinho? Qual a quantidade que eu devo tomar? E será que é só um mito que ele realmente faz bem para a saúde? Mas antes eu quero pedir rapidinho para você deixar o joinha e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo e possa trazer cada vez mais informações sobre o mundo do vinho. Falando de vinho e saúde, eu acho que todo mundo já ouviu falar que uma taça de vinho por dia faz um bem incrível para a sua saúde e que vai fazer você viver milhares de anos. Bom, se você for seguir mais ou menos o que diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o consumo moderado de álcool diário é de 10 a 15 gramas de etanol para mulheres e o dobro para os homens, ou seja, de 20 a 30 gramas de etanol. Convertendo isso em taças de vinho tinto, daria aproximadamente de uma taça a uma taça e meia para mulheres e o dobro disso para homens, chegando aí até mais ou menos quase 3 taças. O que daria em torno de uma taça por refeição, no caso dos homens, ou uma taça no almoço e no jantar para as mulheres. E isso falando de vinho tinto, se a gente for falar de vinhos rosês ou brancos, que costumam ter um teor menor de álcool, aí você pode chegar a meia taça a mais de cada um deles, não chega a dar uma taça inteira, mas o consumo pode ser um pouquinho maior diariamente. E já aproveitando esse gancho, falando dos tipos de vinho, o vinho mais saudável seria o tinto, já que as substâncias que são presentes no vinho que fazem bem a saúde, elas vêm principalmente da casca da uva. E o vinho tinto, pelo fato de possuir mais tempo em contato com a casca na hora da produção do vinho, acaba sendo também o mais saudável. E também na questão dos secos e suaves, você também tem que dar preferência aos secos, já que os suaves acabam tendo um teor de açúcar maior, e isso não acaba fazendo muito bem para a saúde, né? O açúcar, de maneira geral, ele não é visto com bons olhos aí pelos médicos e nutricionistas. E aproveitando também esse gancho falando de médicos e nutricionistas, a minha formação é de engenheiro agrônomo, então eu não estou dizendo aqui nada baseado na minha formação, e também não é uma opinião minha. Tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo, eu tirei de artigos científicos, que eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário, que depois você pode conferir também. É um compilado desses artigos que fizeram vários estudos que provam... Pera aí que eu vou dizer mais pra frente no vídeo. E só pra fazer um resuminho, até aqui a gente viu que mais ou menos a quantidade é de uma a duas taças de vinho, e ele sendo tinto e seco, pra fazer bem pra sua saúde. Mas antes deixa eu colocar um pouquinho de contexto histórico aqui, porque o vinho acompanha a humanidade há milênios, e essas características terapêuticas dele vêm acompanhando a gente desde esse tempo. Porque existem registros históricos, tanto dos egípcios, gregos, sumérios e todas essas antigas civilizações, de que o vinho possuía propriedades, entre elas, diurético, analgésico, tranquilizante, e até era usado para tratamento de úlceras. Só que nada disso era cientificamente comprovado. Era basicamente você tomava o vinho, via que resolvia alguma coisa, e lá para os gregos e romanos estava tudo certo. A culpa é do vinho e é um ótimo remédio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso acontece porque o vinho é composto por várias substâncias. Então ele tem inúmeros efeitos no nosso organismo. Algumas dessas substâncias se enquadram no grupo das vitaminas, dos ácidos, álcoois, açúcares, sais minerais e sais orgânicos, álcools, pectinas, gomas, compostos fenólicos. É uma complexidade enorme. Então não é de se estranhar que os antigos tomavam vinho que tinham qualquer tipo de efeito e depois atribuíam isso a ele. Eu não vou entrar aqui especificamente na parte bioquímica de dizer o nome do composto e onde ele age dentro do nosso organismo. Mas cientificamente falando, o vinho possui sim propriedades que fazem bem para o nosso organismo, quando tomado com moderação. Algumas dessas propriedades são anticancerígenas, anticoagulante, antioxidante, além de auxiliar no controle da diabetes tipo 2. Além de artigos citarem o vinho como uma bebida que auxilia no coração. As pessoas que costumam beber vinho têm menos problemas com o coração e costumam viver mais. Então, ao que parece, sim, faz muito bem para a saúde. Mas calma aí que tem outro fato muito interessante. Em um desses artigos, os cientistas não observaram apenas o hábito de beber vinho e relacionaram isso à saúde. Eles observaram outros hábitos e características dessas pessoas estudadas, tanto as que tomavam quanto as que não tomavam vinho. E eles viram que as pessoas que tinham esse hábito de beber vinho diariamente, essas pessoas possuíam nível educacional maior, fumavam menos e praticavam exercícios regularmente. O que faz você pensar? Será que o vinho faz você ser uma pessoa com hábitos melhores ou hábitos melhores acabam fazendo você começar a tomar vinho? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito. Porque a questão levantada nesse artigo é muito interessante. Você não pode simplesmente dizer que o vinho é um grande vilão ou um grande herói e que só porque você tomou uma tassa de vinho por dia, você vai viver milhares de anos. Você tem que também atrelar isso a outros hábitos saudáveis. Até porque o vinho acaba sendo uma bebida alcoólica e o álcool é visto como uma toxina no nosso organismo. Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O vinho possui, sim, muitas substâncias que fazem bem para a nossa saúde, que auxiliam no coração, antioxidante, como eu falei antes. Ao mesmo tempo que ele é uma bebida alcoólica e o álcool não faz bem no nosso organismo. Além de gerar dependência, desidratação e até mesmo problemas no fígado. Então, imagina só, o teu coração vai ficar muito bem, mas você vai acabar matando o teu fígado. Então, por isso que é interessante você buscar o equilíbrio. A minha opinião é a seguinte. O vinho, ele faz bem para a saúde, ao mesmo tempo que é uma bebida alcoólica e o álcool faz mal para a nossa saúde. O segredo é o equilíbrio. É você ficar entre aquela uma, duas taças por dia no máximo e por que não atrelar isso a outros hábitos que podem ser saudáveis também. Você sai para dar uma corrida, uma caminhada, um pouco antes do jantar, chega em casa e toma uma taça de vinho com algum outro prato que tenha uma comida leve ou saudável, uma carne menos gordurosa, quem sabe um peixe ou uma salada, que dá sim para harmonizar com o vinho. Então, olha só, são vários hábitos que você pode construir e trazendo o vinho para a tua vida, fica mais saudável. É bem interessante pensar por essa maneira. Ah, e só uma observação também. Não é porque você pode tomar uma taça por dia que você pode passar cinco dias sem tomar nenhuma taça e depois entortar o caneco no final de semana. Não é acumulativo efeito, tá bom? É claro que ninguém é perfeito e a gente comete exageros às vezes. Mas a questão é que esses exageros têm que ser exceções à regra e não à rotina. Começa a pensar no hábito de quem sabe tomar o vinho de duas a três vezes por semana, não necessariamente o seco e tinto, mas pelo menos começar a desenvolver esse hábito alinhado com uma alimentação mais regrada e um pouco de exercício. E falando em quantidade diária que você pode tomar de vinho, eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre o vinho em lata, que basicamente cada latinha tem 269 ml. Acaba sendo uma quantidade ideal para você tomar num dia ou numa refeição de vinho. Então você não precisa abrir uma garrafa e depois ter a desculpa de que agora eu vou ter que tomar tudo. O vinho em lata acaba se tornando uma saída para quem quer tomar o vinho de uma maneira mais regrada. Então acabou a latinha, quantidade ideal, harmoniza com algum prato saudável e é isso aí. Eu quero saber de você, você toma o vinho de uma maneira mais equilibrada ou você acaba entortando demais o caneco? Ou você nem toma vinho? Deixa aqui embaixo nos comentários qual a tua opinião sobre isso. Se você quer que eu traga vídeos mais aprofundados sobre vinho e saúde e os hábitos que acabam se relacionando com tudo isso, não deixe de se inscrever e dar o joinha para ajudar o canal a continuar crescendo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho